Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 8 de preparação de aquecimento para a nossa semana da drenagem urbana, que está prestes a começar. Ela vai começar no dia 29 do 1, próxima segunda-feira. Então já anota aí na sua agenda, tá? Segunda-feira, dia 29 do 1, às 8 horas, estaremos ao vivo, em cores, gratuitamente, ministrando ali a nossa semana da drenagem urbana. E hoje nós estamos iniciando aqui, então, a nossa aula 8 de preparação, que é uma sequência de 10 aulas, que nós estamos aqui diariamente com vocês, para que a gente possa se preparar para a semana da drenagem urbana. Então, seja muito bem-vindo aí do outro lado da telinha, do computador, smart TV, tablet, celular, de onde quer que você esteja assistindo aqui essa aula, tá? E também de onde você está falando, do seu estado, dessa cidade. Tenho certeza que aqui nós temos uma amostra aqui, nível Brasil, né, dos estados, né? Então essa aula aqui o pessoal vai assistindo, vai ficando aí para vocês assistirem, e o pessoal vai agregando cada vez mais experiência aqui dentro, né? Então sejam todos muito bem-vindos aqui nessa nossa aula 8 de aquecimento, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos abordar o tema como evitar erros grosseiros na drenagem urbana, tá? Então, olha só, nós precisamos fugir desses erros grosseiros que podem comprometer todo o nosso futuro na nossa carreira profissional na drenagem urbana, tá? Erros crassos, erros grosseiros que podem ali detonar a nossa credibilidade no mercado. Então, na aula de hoje, você vai entender muito bem quais são esses principais erros, quais são esses erros grosseiros que você precisa estar atento para não cometer na sua vida prática aí de projetista ou consultor nessa área, tá? Então, fica com a gente que no final dessa aula você vai entender todo esse processo, quais são os erros, como fugir dele, o que é o certo, o que é o errado, para você não cometer esses erros aí nos seus trabalhos práticos dentro da drenagem urbana, ok? Antes de tudo, eu queria me apresentar para vocês, tem muitos que já estão acompanhando aqui a sequência dessas aulas de aquecimento, de preparação, ou já acompanham o meu trabalho aí de longa data e outros estão chegando hoje, né? Então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, trabalho no mercado já há 14 anos, sempre nessa área aí de drenagem, hidrologia, recursos hídricos, modelagens, hidráulica, né? Então, sempre atuando nesse mercado com a parte de águas em si, né? E, dois anos atrás, comecei a compartilhar o meu conhecimento aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai, né? E comecei a compartilhar um pouco do que eu sabia, a minha experiência, a minha bagagem, porque eu percebi que essa é uma área muito carente de informação, né? Percebi isso logo ao longo do meu mestrado, que eu fui buscar muitos materiais pra dar base pra minha dissertação e eu fiquei maluco, que eu não achava quase nada, o que eu achava não tinha didática, né? Você lia ali um exemplo muito engessado, uma equação que faltava explicar o que era uma variável e eu sofri bastante nessa época aí da dissertação, né? Então, eu prometi aí pra mim mesmo que eu ia contribuir de alguma forma no futuro, né? Quando eu tivesse ali uma bagagem a ser contribuída, esse momento chegou há dois anos atrás e eu comecei, então, a compartilhar essa experiência, tirar esse véu da informação, falar com uma linguagem brutalmente didática pra você aprender ou você aprender, né? Então, assim, essa é a nossa missão aqui dentro desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, e não o nosso target, o nosso objetivo final aí com vocês, é fazer com que você domine a drenagem urbana, ou seja, entenda o processo da drenagem urbana, entenda os métodos, as aplicações, os dispositivos, os softwares, como dimensionar, como avaliar. Então, todo esse processo, entenda como que o mercado está sendo composto, né? Como que você vai se portar no mercado, como você vai atuar, conseguir os clientes, como você vai se portar diante ali a concorrência, como você vai se destacar nesse mercado, né? Então, o nosso objetivo principal é domine a drenagem urbana e fature 10 mil reais nesse mercado, com projetos ou com historias, né? Ou com historias, né? Então, assim, a ideia é que você aprenda toda essa base técnica e profissional que é necessária para você atuar na drenagem urbana e que muita dessa base, né? Vamos colocar aí a parte grossa dessa base, você com certeza não viu na graduação, assim como eu não vi na graduação, né? Então, ter essa base sólida para você atuar com tranquilidade, com segurança, sem medo, né? Muitas vezes passam oportunidades nas nossas mãos, a gente não agarra porque a gente está inseguro, né? De agarrar e não conseguir atender, ou tecnicamente, né? Ou se enrolar de alguma forma, né? Então, assim, que você possa ter essa segurança, essa base para você atuar nesse mercado e automaticamente, você atuando nesse mercado de infra, com projetos e consultorias, seus trabalhos vão girar em torno de cinco dígitos, né? Então, projetos na área de drenagem urbana, consultorias na área de drenagem urbana, dificilmente vai estar abaixo de 10 mil reais. Então, essa que é a ideia, o objetivo cérnio, o ponto central desse trabalho. E, para isso, nós organizamos um monte de coisa, né? Então, ano passado, nós fizemos alguns eventos gratuitos, nós fizemos também milhares ali de postagens, ano passado, contribuindo, centenas de vídeos ali que nós fizemos também, ensinando vocês aí sobre o mercado da drenagem urbana, passando essa experiência, dimensionamento, né? Então, toda essa composição, né? Que, nesse momento, nós estamos agora somando também com a nossa semana da drenagem urbana, que vai começar aí, como eu disse, na próxima semana, dia 29 do 1, segunda-feira. Mais essas aulas aqui preparatórias, essas aulas aqui de aquecimento para a semana da drenagem urbana. Tudo isso, todo esse esforço, toda essa energia, é justamente para você pegar todo esse conteúdo, pegar toda essa informação, né? Absorver esse conteúdo, tá? dominar a drenagem, atuar no mercado, faturar 10 mil reais nessa área ou mais, tá? E com isso, pessoal, vocês vão atuar numa área que é carente de profissionais, uma área que é rica de demandas e problemas, como a gente tem visto aqui, diversas cidades, diversos setores aí do Brasil sofrendo com chuva, com alagamento, transbordamento. Sexta-feira agora eu vou visitar uma cidade aqui no interior que ficou debaixo d'água, né? Essa semana, né? Então, assim, é, assim, uma problemática crônica no país e poucos profissionais que atuam nessa área com excelência, mas você pode fazer parte aí desse exército aí de profissionais que vão atuar na linha de frente e, obviamente, faturar, desenvolver seu trabalho de forma honesta, límpida, transparente, gerando valor para a sociedade, né? E conseguindo aí desempenhar a sua função na sua carreira profissional também, tá? Eu sei que tem muitos aqui que estão começando, outros que estão migrando de área, né? Outros que já estão atuando aí há anos e querem dar um upgrade aí nesse mercado, né? E essa aí é a sua chance, tá? Então participe dessas aulas de aquecimento, dessas aulas preparatórias e marque na sua agenda dia 29 do 1, dia 31 do 1 e dia 2 do 2, né? São os nossos três encontros ali da Semana da Drenagem Urbana. E nessa semana, pessoal, da Drenagem Urbana, nós vamos mostrar para vocês, né? Um roteiro para vocês seguirem, né? Para vocês chegarem a esse domínio da Drenagem Urbana, a essa atuação no mercado da Drenagem Urbana e esse faturamento de 10 mil reais, tá? Então a gente vai te mostrar tudo que é necessário, passo a passo, o caminho que vocês devem trilhar para chegarem nesse objetivo. Então não percam essa oportunidade, tá? Não percam essa oportunidade. Até porque ela é gratuita, você vai fazendo o conforto aí da sua casa, né? Vai ser online, vai ser ao vivo, a gente vai ter chat ao vivo para vocês mandarem as dúvidas, a gente responder em tempo real, tá? Então não percam essa oportunidade, tá? Inclusive, aqui no link da descrição que está aqui nesse vídeo, nós temos essa página aqui, pessoal, aonde tem, né? Logo nesse cabeçalho, nós temos aqui um formulário para você preencher, né? Nome, e-mail e telefone, para você clicar aqui em enviar, para você se inscrever para a Semana da Drenagem Urbana e nós vamos enviar aí para vocês os materiais pedagógicos que nós vamos utilizar ao longo desse evento, ok? Então, dia 29 do 1, dia 31 do 1, dia 2 do 2, sempre às 8 horas da noite, ao vivo, online e gratuito, certo? Então, faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade. Falando em perder, se você perdeu as outras aulas do aquecimento, nós tivemos a aula 1, saiba se a Drenagem Urbana é para você, um tema muito inicial para você discernir se esse mercado cheio de oportunidades aí, pouca concorrência qualificada, é um mercado para você ou não, tá? Assista esse vídeo aqui, tome as suas conclusões. Aula 2, se você decidiu por ingressar nesse mercado, subir nessa esteira, nos acompanhar nessa jornada, como você vai começar? Quais são os seus primeiros passos? Como que a gente vai seguir juntos aqui ao longo dessa caminhada? O que você não pode deixar de fazer? Qual é o 80-20, o seu feijão com arroz, né? Então, assista aqui a nossa aula 2. Aula 3, que nós ministramos no dia 17. Como inovar e se destacar no mercado da Drenagem Urbana? Como que você vai destacar o seu trabalho, o seu posicionamento dentro do mercado da Drenagem Urbana? Quais são as boas práticas? Quais são as estratégias que você precisa executar aí no seu negócio para você se destacar nesse mercado? Aula 4, que nós fizemos no dia 18. Você que já vai começar a atuar, já vai colocar a mão na massa, saiba que nós temos dois grandes problemas dentro da Drenagem. Um de qualidade, o outro de quantidade. Os dois são bastante visíveis a olho nu. Qualidade, águas contaminadas, córregos contaminados, né? Córregos cheios de lixo, córregos com elementos químicos. Qualidade, quantidade, córregos que transbordam, né? Dispositivos de Drenagem que não dão conta da vazão, geram alagamentos, geram inundações nas cidades. Então, são dois problemas críticos aí que geram muita demanda para que a gente consiga atuar nesse mercado. Aula 5, nós tivemos, olha, como que você vai criar a sua estabilidade na Drenagem Urbana, né? Sendo que você não tem uma perspectiva de futuro, você não tem uma previsibilidade. Como que você vai criar essa estabilidade desenvolvendo projetos e consultorias? Existe um caminho, e esse caminho passa pelo planejamento. Se você não tiver planejamento, você não tem estabilidade. Você vai ficar no efeito sanfona. Está lá em cima, está lá embaixo. Está lá em cima, está lá embaixo. Então, planejamento, nós mostramos aqui três pilares do planejamento, detalhamos um pilar aqui com bastante detalhe mesmo, né? E dentro dessa esfera, né? Para você construir a sua estabilidade no mercado. Outro ponto muito importante que nós abordamos na segunda-feira dessa semana, dia 22, como conseguir clientes na Drenagem Urbana. Olha, eu sou muito bom, professor, tecnicamente, sei dimensionar, sei detalhar, tenho uma visão de projeto acurada, mas eu não consigo cliente. Eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, mas não consigo cliente. Pessoal, para conseguir clientes, para captar clientes, para atrair clientes, não basta o nosso conhecimento técnico. Ele é insuficiente. Você pode ter o melhor certificado, o melhor diploma aí, que você consiga na sua trajetória acadêmica, mas não é suficiente. O que você precisa é de estratégias de prospecção, estratégias de venda, estratégias de captação, de atração, de geração de valor. E tudo isso nós abordamos na aula 6. Já na aula 7, pessoal, nós abordamos ontem, né? Como lidar com a concorrência no mercado de Drenagem Urbana. Professor, tem muita concorrência? Qualificada, pessoal? Pouquíssima, tá? Pouquíssima. Por isso que, hoje em dia, engenheiro que domina a Drenagem está cada vez mais raro, está a mosca branca no mercado. Muitos profissionais que atuam no mercado, muitos colegas aí de profissão, que têm empresas de projetos, que têm empresas de consultoria, sofrem para achar profissionais que conhecem de Drenagem, tá? Ao mesmo tempo que os problemas têm aumentado. Problemas que eram pontuais, hoje estão se tornando sistemáticos, né? O que é sistemático? Um problema junta no outro, vira um problema maior e sempre acontece com uma certa recorrência. Então, ano após ano, nós temos visto isso, tá? Agora, como que você vai se portar diante das concorrências que nós encontramos no mercado? Tanto concorrência de produto, como concorrência de solução, concorrência qualificada, concorrência desqualificada, quais serão as suas ações para você sair na frente dessa largada aí no mercado? E hoje, pessoal, nós vamos ver esse tema, então, de como evitar erros grosseiros na Drenagem Urbana, ok? Então, nós vamos fugir aí desses erros, né? Mostrar aí para vocês quais são esses erros principais que você deve estar atento aí no seu projeto e na sua consultoria. Amanhã, nós teremos uma aula como se manter atualizado na Drenagem Urbana, mesmo com pouco tempo, tá? Então, o mercado da Drenagem Urbana, assim como outros mercados, vão se atualizando. Novos métodos, novas ferramentas, novos softwares vão entrando no mercado. Como que a gente vai se atualizar? Como que a gente não vai ficar para trás, né? Um grande medo aí dos engenheiros é ficar desatualizado, ficar para trás, né? Então, assim, para não ficar para trás, mesmo diante aí da nossa correria do dia a dia, existe um caminho mais seguro para vocês trilharem, tá? Existe um caminho mais ótimo, né? Para vocês economizarem tempo, né? E recolherem aí essas informações atualizadas aí para a gente fazer esse upgrade aí na nossa atuação no mercado. Aula 10, que vai ser a nossa última aula de aquecimento onde encontrar materiais confiáveis da drenagem urbana. Então, aqui vocês vão ver um caminho seguro ou caminhos seguros, né? Para que vocês possam seguir, obter esse material, né? E que a gente consiga aí desenvolver os nossos trabalhos com excelência, ok? Então, pessoal, são as nossas 10 aulas de aquecimento, tá? Então, acompanhem aqui as gravações, elas vão ficar por pouco tempo aqui no ar, tá? Então, se você perdeu as gravações, quer assistir aqui de novo, faz aí uma maratona aí das aulas, né? Acompanhe esse material, tá? Que todo esse material é para a gente preparar, setar nossa mente, nossa cabeça, nossa visão, para que a gente chegue preparado ali na semana da drenagem urbana, que vai ser um evento divisor de águas aí na sua trajetória profissional. Ok? Então, beleza. Vamos iniciar aqui o nosso tema. Separei, né? Evite Erros Grosseiros na Drenagem Urbana em quatro tópicos principais, né? E o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês, pessoal, é o seguinte. O que são esses Erros Grosseiros? Né? Então, assim, nós temos ali Erros, né? Que são de menor impacto, né? E tem Erros de maior impacto, né? Então, Erros Grosseiros são Erros que podem comprometer o nosso trabalho, podem comprometer toda a sequência do nosso trabalho, toda a sequência do nosso projeto, toda a sequência da nossa consultoria. Então, esses Erros Grosseiros têm que ser matados a pau. A gente tem que estar atento. A gente não pode, né? Deixar esses Erros Grosseiros passarem, tá? Desapercebíveis. Por isso que é bom ter um checklist, muitas vezes, para você conferir, né? O seu trabalho para evitar esses Erros, né? Porque quando isso acontece, meu amigo, você pode gerar aí uma grande dor de cabeça para você e para o seu cliente. Então, olha só, essa aula é justamente para isso, né? Para a gente evitar esses Erros. Então, o primeiro aspecto é o seguinte, tá? Erros e efeito dominó. O que seria isso, tá? Dentro da drenagem urbana, nós temos todos os pontos bem conectados. O que eu quero dizer com isso? Olha só, há uma sequência lógica na drenagem urbana, ok? E essa sequência realmente é uma sequência, tá? Então, se você for imaginar uma chuva numa cidade, qual que é a sequência dessa gota de água? Vamos pegar uma gota só, tá? Uma gota só de água que caiu na cidade, tá? Se essa gota que caiu na cidade, ela não evaporou logo na queda, que é uma possibilidade, se essa gota, ela não caiu numa folha de uma árvore, que seria um processo de interceptação, se ela não infiltrou no solo porque caiu num asfalto que é quase impermeável, bom, o que vai acontecer com essa gota? Ela vai escoar, ela vai escoar da rua até a minha sarjeta lateral, ok? Então, esse é o caminho inicial da gota, tá? Nesse processo da chuva que virou escoamento, a gente já tem ali uma transformação da chuva em vazão, da chuva em escoamento, ok? Então, tá chovendo, ela caiu no solo, não evaporou, não foi interceptada, não infiltrou, o que vai acontecer? Ela vai escoar, né? Superficialmente, ali no asfalto e vai chegar na nossa sarjeta lateral, ok? Então, aí já tem um processo de transformação chuva, vazão, tá? E olha só, para esse processo, para a gente calcular, né, essa transformação da chuva em vazão, existem métodos para isso, tá? Existem métodos. E um dos métodos mais conhecidos e utilizados dentro da microdrenagem, principalmente, né, da parte urbana, é o método racional, tá? O método racional que vai transformar a chuva em vazão, em escoamento, ok? Esse escoamento que chegou na sarjeta, a gente vai calcular, então, a lâmina d'água na sarjeta, tá? Então, começa a chegar escoamento na sarjeta, a sarjeta começa a escoar, então, essa vazão longitudinalmente, né, e começa a se gerar uma lâmina d'água nessa sarjeta. A gente calcula o quê? A lâmina d'água e a velocidade, ponto, ok? Esse escoamento da sarjeta que está sendo escoado ali na lateral da rua, ele vai chegar na nossa boca coletora, né, boca de lobo, né, aquelas aberturas que a gente vê na guia, se a gente passa de carro, a gente vê na lateral a sarjeta e a gente vê de vez em quando lá aquelas aberturas que são as bocas coletoras. Então, essa boca coletora, ela vai engolir a vazão, ela vai engolir o escoamento, vai entrar dentro da boca coletora e da boca coletora, ela vai direcionar esse escoamento para uma rede circular, né, de desenagem que está enterrada, está debaixo ali, do nosso pavimento, pelo menos um metro ali abaixo do pavimento. E esse escoamento, então, que chegou na seção circular, vai ser escoado pela rede de desenagem até um curso d'água próximo. Então, essa é a sequência, esse é o processo natural da coisa, quer dizer, natural entre asco, porque a gente tem os nossos dispositivos ali, né, que o ser humano acabou implantando, ok? Então, esse é o processo, tá, dessa gota de água, dessa chuva, né, que virou escoamento, então ela vai seguir esse caminho, ok? Agora, pensa comigo, para você dimensionar a sua sarjeta, dimensionar a sua boca coletora, dimensionar a sua rede de desenagem, você precisa lá no começo, como eu comentei, transformar aquela chuva em vazão, chuva em escoamento, certo? Se a gente errar nessa etapa inicial, esse é um erro grosseiro. Por que um erro grosseiro? Porque vai gerar um efeito dominó. o errei na vazão inicial, a qual eu vou utilizar para dimensionar sarjeta, boca coletora e rede de desenagem, se a vazão está errada, todo o dimensionamento aqui vai estar errado. Ou seja, gerou um efeito dominó. Errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei tudo. Tá, por quê? Porque a vazão está errada. Então, pessoal, um dos, um dos, é, um dos erros, né, grosseiros, justamente, passam aí, né, por esses efeitos dominós que podem ser gerados. Então, quando você erra no começo do processo, você precisa ter mais atenção ali, né, esse erro pode gerar um efeito dominó. Agora, imagine o seguinte, acertei na vazão, acertei na sarjeta, acertei na boca coletora, mas errei na, na rede de desenagem, né, calculei errado de alguma forma. Bom, você errou na rede de desenagem, né, você vai revisar esse cálculo, mas assim, a sarjeta não vai mudar, a boca coletora não vai mudar, a vazão não vai mudar, só errou no tamanho ali, né, da, da rede de desenagem, né, e obviamente, se não foi pra obra ser executado, ainda há tempo de revisar, mas pelo menos, você só vai revisar a rede, tudo que tá montante do cálculo, tudo que você fez antes do cálculo, tá, é assim, intacto, né, então não gerou um efeito dominó, né, como errar ali na vazão, né, com o método chuva-vazão. Tá, então, esse aqui é um exemplo, tá? Outro exemplo, pessoal, que tá aqui na minha tela, é a questão de unidades, né, de unidades e fórmulas, então, olha só, isso aqui é desde a faculdade, desde a graduação, né, mas a gente tem, assim, uma dificuldade, às vezes, né, de não dar muita atenção pra isso, tá? Então, eu lembro de prova que eu fiz na graduação, eu e os meus colegas, né, e a gente errava lá a unidade, era um negócio que, sei lá, era pra estar em quilômetros, a gente colocava metros, a gente falou, professor, mas a gente só errou aqui a unidade, né, era mil metros, a gente colocava mil quilômetros, né, algo nessa linha aí, todo mundo acho que já errou nessa, já sofreu aí desse mal aí de unidade, então, assim, não, professor, mas aqui, ó, o valor tá certo, só a unidade que tá errada, e o professor falava, você sabe o que que é mil metros? Você sabe o que são mil quilômetros? Mil metros é igual a um quilômetro, então, o seu erro aqui foi extremamente grosseiro, imagine um projeto, imagine uma obra, né, de macro, de micro, você errando essa unidade aqui, meu amigo, seu erro vai ser extremamente grosseiro, ah, mas o valor aqui tá igual, é, mas a unidade, né, ela dá uma base pro nosso valor, né, então, se eu coloco mil metros é igual a um quilômetro, ok? Então, se eu colocar, a unidade errada na minha equação, ou nas minhas equações, ou no meu processo de cálculo, vai dar um baita do BO, tá, um baita do BO. Quem já atua na área, e às vezes por algum, algum, é, problema ali do destino, ainda errou a unidade, né, ah, porque fez meio rápido, fez um negócio mais expedito e tal, mas já começa a ter uma percepção, né, do erro, porque, olha, se você tem uma área pequena de drenagem, né, e dá uma vazão ali de, cinco metros cúbicos por segundo, na micro drenagem, você já vai, pô, isso aqui tá errado, né, cinco metros cúbicos por segundo, na micro drenagem, tá errado, tá, isso aí é uma vazão de canal, né, então, conforme você vai desenvolvendo o trabalho, você vai tendo essa percepção ao longo do tempo, de valores e valores, quando você ainda não tem essa bagagem, né, quando você tá ainda no começo, é a tensão retobrada na unidade, tá, por exemplo, essa equação aqui do método racional, que acho que grande parte de vocês conhece, quem não conhece, né, nós abordamos aqui, se eu não me engano, é, em alguma das aulas aí de aquecimento também, mas aqui nós temos um método que transforma aquela chuva que eu tinha comentado em vazão, em escoamento, ok, então aqui nós temos a vazão de pico, né, a vazão máxima que pode acontecer nesse trecho, tá, e aqui nós temos a equação C vezes I vezes A, tá, o que que é o C, o que que é o I, o que que é o A, C é o nosso coeficiente de runoff, né, ou seja, é, a relação do que tá chovendo, o que tá escoando e o que tá chovendo na bacia, esse valorzinho varia de zero até um, tá, quanto mais próximo de um, mais impermeável é a bacia, quanto mais próximo de zero, mais permeável é a nossa bacia, tá, o I é a intensidade de chuva, né, então quanto que tá chovendo naquela região, né, milímetros por hora, o A é a nossa área de contribuição, né, que vai estar em quilômetros quadrados, então, nesse formato aqui, ó, nesse formato aqui, nós temos aqui 3.6 aqui embaixo, né, como um valor fixo, né, agora, se eu mudar aqui, a minha intensidade de milímetros por hora pra milímetros por minuto, não vai ser mais 6.6, se eu mudar a minha área de quilômetros quadrados pra metros quadrados, ou hectare, não vai ser mais 6.6, então, o cuidado com a unidade nas fórmulas é fundamental, tá, fundamental. O que que eu recomendo? Mantenha sempre o mesmo padrão, pra você não ficar se perdendo aí, né, então, sempre quando for usar método racional, entra com milímetros por hora, entra com quilômetros quadrados, né, e usa essa equação aqui sempre, vai dar sempre bom. Ah, não, meu senhor, mas aqui eu vou usar milímetros por minuto, putz, então o valor vai mudar, né, e pode ser que uma vez aí na vida você esqueça disso e eu aplique o 3.6, né, e aí vai dar algum BO, tá, então cuidado com a unidade, tá, então simplifique o seu caminho, mantenha essa equação aqui fixa e sempre utilize aí as unidades corretas, a gente vai ver um pouco mais pra frente isso aqui, tá, outro ponto, pessoal, cuidado com a escala, tá, com a escala do seu trabalho, uma coisa é você errar numa sarjeta, uma coisa é você errar num canal, né, ou seja, a gente tá falando de micro e depois de macro, tá, então se uma sarjeta ali falhar, o risco ali da falha da sarjeta é menor, né, porque pode ser que você tenha água na faixa de passagem de carro, né, no meio da rua, pô, vai gerar aquela onda, quem tá no ponto de ônibus, fica aquela mancha de alagamento, então é horrível, é horrível, mas esse é um problema, outro problema é um canal transbordar e deixar a cidade embaixo d'água, né, que até é uma cidade que eu vou visitar agora, sexta-feira, então, não, pessoal, olha só, são escalas de problemas, são níveis de problemas, né, então, por isso que eu comentei em uma das aulas, pra quem for começar, comece com a microdrenagem, né, porque é um nível de problema menor, são métodos mais simplificados, né, então, assim, é mais simples esse começo, tá, e obviamente a macrodrenagem, né, é uma área também, assim, que a gente consegue atuar com excelência, né, e tem que estar atento, né, porque o problema da macrodrenagem, a falha da macrodrenagem, pode gerar um impacto maior, por isso que o nosso tempo de retorno, conforme vai mudando o nível de obra, vai aumentando, né, ou você acha que o tempo de retorno, né, o risco ali, né, atrelado ao projeto de uma barragem de mineração, vai ser igual a de uma sarjeta? Não, né, da barragem de mineração, o TR vai ser muito maior, ser 10 mil anos, PMP, uma sarjeta vai ser um tempo ali de retorno menor, né, menos que 25 anos, 10 anos ali na média e tal, tá, então, pessoal, cuidado também com a escala, tá, problemas maiores, projetos maiores, atenção, redobrada, ok? Não que no projeto menor você vai fazer de qualquer jeito, não, não é isso, né, você vai ter atenção sempre, né, você é engenheiro, você é um profissional, você não é um amador, né, ou pelo menos esse é o convite a você ser, né, um profissional. Agora, obviamente que tem cenários que você vai fazer ali um checklist dobrado, né, você vai ter uma atenção redobrada, ok? Então, aqui são alguns, é, para exemplificar o que são, né, esses erros grosseiros, quais são esses formatos aí de erros grosseiros, tá? Por que que esses erros grosseiros, por que que a gente, é, deve abordar isso aqui com cautela, tá, e até detalhar isso aqui nessa aula, né, para vocês, e abordar esse tema de evitar os erros grosseiros, por que que é importante, né, a gente lutar contra essa maré aí do erro grosseiro? Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, um erro grosseiro pode comprometer a nossa credibilidade, tá? Então, se você está desenvolvendo um projeto para um cliente, que você tem um erro grosseiro, e o cliente tem o mínimo do conhecimento, do mínimo, do mínimo, do mínimo, bom, isso aí vai pegar extremamente mal, né, para a sua credibilidade, para a sua imagem no mercado, né, isso daí pode comprometer a sua imagem, comprometer a sua credibilidade, e esse comprometimento, obviamente, vai jogar contra, né, a sua carreira, vai jogar contra o seu trabalho, porque quem vai querer contratar um profissional, que, assim, tem a credibilidade manchada no mercado, né, tem problemas aí de imagem no mercado, porque, olha, acumulou diversos erros grosseiros, ali virou uma bola de neve, então, é meio óbvio, né, que o erro grosseiro pode comprometer a nossa credibilidade, e no final da linha, isso vai afetar diretamente no nosso trabalho. Outro ponto, pessoal, são os ônus, né, então, assim, erro grosseiro pode gerar um ônus para você, então, você tem que refazer, imagina só, você fez um projeto, uma consultoria, e aí, você teve um erro grosseiro lá no método, do racional, porque você aplicou uma unidade errada, putz, aí todo o resto vai estar errado, um erro grosseiro, tá, e quando chegou, né, para uma revisão final, bom, você observou isso, ou o cliente observou, algum revisor, algum, pô, isso daí vai gerar um retrabalho gigante para você, gigante, e, se você montou a sua proposta de forma correta, você sabe ali que a sua hora trabalhada tem um custo, né, e esse custo vai voltar para você, porque você vai ter que refazer tudo aquilo, né, às vezes você já está com outro projeto engatilhado, você vai estar agora atolado, porque, pô, eu já estava com o planejamento para o segundo projeto, mas o primeiro eu vou ter que refazer, então, acumulou tudo, bagunçou tudo, então, pessoal, gera um ônus, tá, os erros grosseiros geram um ônus para você, tanto de tempo, como financeiro, ok? Outro ponto, pessoal, é o seguinte, que a gente vê bastante isso no mercado, né, ah, mas está todo mundo indo para um lado, né, todo mundo indo para um lado, não quer dizer que esse lado está certo, ok? Ah, não, mas todo mundo está fazendo desse jeito, tá, todo mundo fazendo desse jeito, não quer dizer que esse jeito está certo, então, alguns aspectos que a gente vai ver aqui hoje, talvez você já viu muitos profissionais fazendo, né, ou até recomendando, mas isso muitas vezes, dependendo, né, do que está sendo falado, né, tem vários erros que estão sendo replicados aí, mas são erros, tá, são erros, não adianta, todo mundo indo para o lado, mas se está errado, o caminho está errado, não tem o que fazer, né, não tem o que fazer, tá, então, muita atenção nisso, tá, muita atenção nisso, por isso que é importante que você entenda, né, os processos, né, para você ter uma casca, né, ter uma, uma, uma visão, mais clara do processo, quando você tem essa visão mais clara, você fica mais sensível ao caminho que você está tomando, então assim, olha, peraí, é, esse caminho aqui que o pessoal está fazendo, se eu fizer, né, será que está correto? Porque, essa área aqui já passou de dois quilômetros quadrados, será que eu usar o método racional ainda continua funcionando? Ah, mas tem um projeto aqui que usou, mas, será que continua funcionando? Será que é recomendado isso? Deixa eu dar uma olhada nos manuais, deixa eu dar uma olhada nesse material, nisso, naquilo? Né, então assim, é, caminhos errados, são caminhos errados, não importa a quantidade de pessoas que está trilhando aquele caminho, tá, você é convidado a não trilhar, tá, e muita atenção nisso daqui, tá, não, não caia no efeito manado aí, né, que pode gerar esses problemas. Outro ponto importante, pessoal, da gente, é, tocar nesse assunto, é o seguinte, eu sei que o medo de errar, né, o medo de falhar, é grande nos nossos corações aí, né, porque é meio que natural do ser humano, né, de, o medo da perda, do erro, né, então é natural o nosso, e é bom que a gente tenha esse medo, tá, é bom que a gente tenha esse medo, obviamente que não é bom que a gente tenha esse medo de forma exacerbada, né, que vai nos paralisar, que vai nos travar, né, ou que vai nos cegar de caminhos possíveis a serem trilhados, porque eu tô tão travado com medo, com a insegurança, que eu imagino que não tem caminho, não tem como fazer, não tem como seguir, não tem como andar, não tem como dar passos, né, então, esse nível exacerbado de medo, não, né, isso daí faz mal, isso aí é ruim, isso daí nos cega, né, nos mostra algo que não é real, mas quando a gente tem um medo, uma insegurança, né, ou seja, olha, tem um pitbull correndo, na minha direção, putz, me deu um baita medo que ele vai morder minha canela, eu vou correr, né, esse medo me impulsionou a agir, né, e isso foi benéfico, porque veio de encontro com a minha, é, vamos colocar assim, a minha segurança, certo, olha, estar aqui uma situação de risco, né, é, e assim, diante da situação de risco, eu tomei uma ação que me livrou ali daquela situação de risco, né, o medo é favorável nesse aspecto, agora, quando ele é exacerbado e nos trava, e começa a nos cegar, a gente começa a pensar, pô, mas não tem jeito, cara, de qualquer forma eu vou errar, não, isso aqui não tem como, não, aquilo aí não tem caminho, não tem forma, isso aí vai te travando, né, essa insegurança vai te travando, então é importante a gente abordar esse assunto, né, dos erros grosseiros, para você já ter uma clareza de quais são os erros, como não comete-los, estar atento a esses erros, né, e isso vai te destravando, vai te tirando a insegurança, porque a insegurança vai saindo aí da nossa cabeça, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando segurança, a gente vai tendo clareza do processo, né, então a gente tem clareza, ganha segurança, e obviamente reduz a nossa insegurança, de agir, né, naquele mercado, de agir naquele projeto, de agir naquela consultoria, então é importante ter isso, para criar esse processo inverso, de não matar o medo, ah, não, não tenha medo de nada, né, o corajoso não é o que não tem medo, é o que tem medo, né, dentro de um limite cabível, mas age mesmo, né, com medo, age mesmo sabendo ali que tem um risco, mas olha, a gente vai tomar as melhores práticas aqui, para minimizar esse risco, para quase zero, né, então tudo tem um risco, né, então, na hidrologia, na hidráulica, no concreto, no pavimento, tudo vai ter ali uma margem de risco, mas tudo, todo o risco é calculado, tá, tudo o risco é calculado, então, nós precisamos conhecer esse caminho com clareza, para que a gente possa atuar com segurança, ok, com segurança, então, olha só, olha só, pessoal, quando que esses erros podem acontecer, podem aparecer aí, nos nossos trabalhos, tá, então, coloquei alguns pontos aqui, ó, que são principais, né, pode ter outros, outras variáveis aí, pode, né, mas aqui são as principais, ok, primeira coisa, aquela coisa, né, quando a gente faz com pressa, né, a gente não, talvez, passa desapercebido ali, alguns pontos importantes do processo, ok, uma coisa é, você tá, é, andando num carro, por exemplo, de passageiro, e esse carro tá andando, numa certa velocidade, né, ali permitida ali pela, pela pista, velocidade baixa, né, e você consegue olhar todos os detalhes da paisagem, que está passando ao seu lado, né, então, você consegue observar que lá tem uma árvore assim, tem uma folhagem assada, tem o pé da serra, tem isso, tem aquilo, quando você tá num carro em altíssima velocidade, você já não consegue olhar com o mesmo nível de detalhes, aquela paisagem, e a mesma coisa no nosso processo, de projeto e consultoria, tá, quando você tá fazendo, né, a sua consultoria, ou o seu projeto de forma acelerada, né, com o prazo ali estourado, né, ou seja, é, com pouco tempo, né, isso te expõe a mais erros, tá, e isso te expõe a mais erros, por isso que a gente comentou na aula passada, da organização de processos no seu trabalho, tá, a organização, é, de relatórios, de processos, de modelagens, tudo que você vai exercer no mercado, que você padronize esses processos, por quê? Porque o cliente sempre vai querer pra ontem, essa que é a real, se você falar pro cliente, olha, quando que você precisa, o cara fala, é pra ontem, viu, assim, sempre vai estar querendo pra ontem, obviamente que você vai negociar o prazo, com uma gordurinha pra você, e chegar ali num consenso, né, mas se depender do cliente, sempre ele vai querer pra ontem. Então, o que a gente consegue controlar, além de uma proposta de prazo adequado, de proposição pro cliente, com uma gordurinha, né, que a gente consiga ter uma margem de segurança, além disso, obviamente, vai ser negociado, mas principalmente, a organização do seu trabalho. quais são as fontes que você vai procurar os materiais, qual é o processo que você vai desenvolver, qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, quais são os formatos, os padrões já de relatório, que você vai emitir pra o seu cliente, quais são os padrões de modelagem, muitas vezes já consegue deixar setado um programa de modelagem, pra você acelerar a sua produção. Então, tudo isso está nas suas mãos, e é essa parcela que a gente consegue controlar. Então, quanto mais a gente conseguir organizar o nosso trabalho, como eu dei o exemplo na última aula, se eu tiver um Google Drive, com tudo organizado, com todo o material organizado, por pasta, por cliente, por data, por tudo, pra eu achar uma informação, é rápido, agora, se eu tenho as minhas informações, os meus processos, da minha empresa, do meu trabalho, da minha consultoria, dos meus projetos, tudo em HD, cada material em um HD diferente, onde tem também foco pessoal, e tem coisa da família, e tem coisa de trabalho, como é que você vai ter velocidade, como é que você vai ter celeridade no seu trabalho? Então, a organização é a chave aí, a chave aí, pra você conseguir ter uma resposta mais rápida, ok? E, ter um trabalho acelerado, no corre, sem organização, sem nada, te expõe, de uma forma maior, ao erro, ok? Quando que pode acontecer? Quando há uma falta de atenção. A falta de atenção pode vir justamente, da falta aí, de organização, né? Um trabalho atolado, né? Então, assim, quando a gente tem uma falta de atenção, né? Há alguma raiz pra essa falta de atenção, né? Pode ser que, seja, o, a sua falta de organização, que você começa a se perder em um monte de material, não sabe mais pra onde vai, né? E dissipa ali a sua atenção, né? Outro ponto, pessoal, é a falta de conhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente aprender, né? Por isso que eu faço o convite aí de novo, né? Pra nossa semana da dezenagem urbana, tá? Nós vamos ter ali na aula 3, no dia 2 do 2, uma aula bem mão na massa mesmo, bem prática, né? Pra gente aprender esses processos, tá? Então, precisamos nos capacitar, ok? Realizar o trabalho sem a capacitação básica, nos expõe ao erro. Fazer o que a gente acha que tá na nossa cabeça, que dá na telha, nem sempre é o correto, né? E aí nos expõe a um erro grosseiro, ok? Outro ponto de atenção, pessoal, muitas vezes na nossa vida prática também, a gente terceiriza alguns trabalhos, olha, peguei aqui o projeto de drenagem e pavimentação, que andam casados, né? Mas pavimentação eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz. Olha, eu tô tão enrolado aqui que eu vou terceirizar até a drenagem, né? Terceirizei aqui, tô fazendo a gestão, a coordenação do projeto, ou da consultoria, ou da modelagem, o que quer que você vai oferecer pro mercado. Ah, tive que terceirizar porque, pô, já tô com um contrato grande aqui, tô atolado, então juntei com um parceiro aqui pra ele fazer a parte braçal. Isso daí é muito comum, tá, pessoal? Extremamente comum. Então, olha só, quando você vai terceirizar, parte do trabalho, ou o trabalho quase de forma integral, pra você revisar, coordenar, e fazer essa gestão, você tem que ficar muito atento, tá? Porque é uma coisa você fazer do começo até o final. Você conheceu o processo, você lembra do processo, você executou o processo do começo até o final. E quando eu falo do processo, é, olha, vamos seguir lá o caminho das águas. Método racional pra transformar chuva em vazão. Equação de Manning pra cacolar sarjeta. Boca coletora vê qual que é a equação adequada pra sua respectiva boca coletora. Rede de desenagem, utilizar o software Cisco, por exemplo, Então, todo o processo, você construiu, você desenvolveu. Tá? Então, assim, obviamente você sabe ali o que você tá fazendo. Quando você terceiriza, pode ser que o seu terceiro tenha um processo um pouco diferente, tá? Pode ser que o seu terceiro tenha alguns vícios ali no processo dele, que não estão alinhados, né, com o seu processo, com a forma que você faz o seu trabalho, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Olhar o Excel de terceiros é sempre uma dor de cabeça, né? Porque quando o cara faz, monta o Excel certinha, pô, o cara vai se familiarizando com aquelas colunas, aquelas equações, ele já sabe onde mexe, onde vai impactar, fica mais fácil. Quando você pega de terceiro, tem que redobrar a atenção, né? Porque você se expõe mais ao erro se você não revisar esse trabalho, se você não coordenar, se você não fizer a gestão desse trabalho, tá? Então, dispõe, né, de uma forma maior ao erro, ok? De uma certa forma, né, obviamente, tem um ponto positivo, que acaba sendo maior, né? Que é você multiplicar o seu tempo, né? Porque você tem um tempo que ele é limitado. Então, se você depender aí só do seu tempo, você vai ter aí oito horas diárias, né? Aí, no caso, ao longo da semana, né? Por dia, oito horas por dia e tal, que você vai se dedicar ao seu trabalho, via de regra aí, né? Agora, se você pega muita demanda, bom, vai chegar um momento que você não vai ter como atender mais demanda, porque você já está trabalhando full time ali em alguns contratos, em algumas consultorias, né? E quando você monta essa parceria, você ganha mais tempo, né? Porque aí a parte braçal é um terceiro que vai fazer, mas aí você precisa estar atento a essa revisão e essa coordenação, ok? Porque não é mais você que está fazendo a parte braçal, já é um terceiro, então vai ter que passar pela sua visão e revisão, ok? Então, aqui, quando esses problemas podem acontecer, né? Aqui são pontos principais aí para vocês ficarem atentos também, ok? Beleza, então, olha só, vamos exemplificar aqui alguns tipos de erros grosseiros, né? Que a gente vê acontecendo no mercado, não só uma, duas, mas várias vezes, e que assim, no final dessa aula você vai sair aqui e nunca mais cometer, tá? Prometa para mim que você nunca vai mais cometer esses erros aqui, porque como a gente viu lá no começo da aula, né? Pode gerar muitos problemas aí para você e para o seu respectivo cliente, ok? Então, assim, quais são os erros? Vamos lá. Primeiro erro que a gente já deu uma pincelada inicial em relação a métodos iniciais no processo, principalmente aí o método racional quando a gente vai trabalhar com microdezenagem, tá? Então, como a gente destacou, o método racional tem esse shape, tem esse formato da equação que é o coeficiente de runoff vezes a intensidade vezes a área, ok? Dividido por 3.6. Só que isso aqui é válido, né? Quando e somente você adotar essas unidades aqui na equação, o coeficiente de runoff é um valor dimensional, a intensidade de chuva é milímetros por hora, tá? E a área é quilômetros quadrados, tá? Então, quando a gente fala assim, mas a intensidade de chuva, ela não pode estar em milímetros por minuto? Sim, ela pode ser representada em milímetros por minuto, né? Só que para utilizar essa equação do jeito que está, aí não, porque se eu colocar a intensidade de chuva em milímetros por minuto aqui, não vai ser mais 3.6 aqui embaixo, ok? Ah, e se eu colocar a minha área aqui, que está pedindo em quilômetros quadrados, certo? Se eu colocar a minha área em hectare, posso colocar em hectare? Pode, só que não vai ser mais 3.6 aqui embaixo, ok? Então, muita atenção, galera, muita atenção. Para você facilitar a sua vida, trabalha sempre com essas unidades aqui, o seno tem problema que é sempre dimensional, agora, intensidade, atenção, sempre em milímetros por hora, área sempre em quilômetros quadrados, para usar esse shape aqui e não mudar, não precisa ficar mudando a equação, o valor aqui embaixo, tá? Às vezes, pessoal, você pode encontrar essa equação sendo representada, vou até puxar aqui a calculadora, sendo representada por 0.278 vezes C vezes I vezes A, Então, às vezes, você pode encontrar a equação dessa forma, tá? Como assim, professor? Olha só, vou tentar escrever aqui, essa equação, que você pode encontrar na literatura também, às vezes, pode encontrar a equação assim, EP é igual 0.278 vezes C vezes I vezes A. Você pode encontrar a equação dessa forma também. Ah, mas aí está diferente, ó, que aqui é C vezes I vezes A dividido por 3.6 e eu encontrei a equação que é 0.278 vezes C vezes I vezes A, está diferente. Sim, está diferente, mas o cálculo é o mesmo, porque se eu pegar aqui 1 dividido por 3.6 vai dar justamente o valor aqui, 0.278 arredondando. Tá? Então, se eu fizer o cálculo dessa equação ou essa equação, o resultado vai ser o mesmo, tá? É só uma forma diferente de apresentar a mesma equação no método racional. Ok? Aqui não tem problema, isso aqui, tá? O que tem problema é, ao invés de colocar aqui milímetros por hora, eu colocar aqui o bendito milímetros por minuto. Putz, aí vai errar. Tá? Se eu colocar aqui quilômetros por hora, colocar aqui metros quadrados, quilômetros quadrados, colocar metros quadrados. aí a equação vai estar errada, tá? Porque esse valorzinho vai mudando de acordo com as unidades. Ok? Então, assim, muita atenção, tá? Muita atenção nesse ponto das unidades. Para facilitar, siga essa dica, tá? Use as unidades dessa forma e use essa equação e seja feliz, tá? Ou se você tiver essa equação também, é a mesma coisa, tá? mas seja feliz. Ok? Beleza. Outro erro aqui, pessoal, muito grosseiro, né? Em dispositivo de desenagem. Tem um dispositivo que a gente chama de escada dissipadora. A escada de dissipação, escada dissipadora. Quando você tem ali uma rede de desenagem, né? No deságua dela, que ela precisa vencer ali um desnível grande, imagina, está em uma rede de desenagem no meio de um talude, no meio de um barranco. Se eu lançar água ali direto, o que vai acontecer, pessoal? Vai criar um buraco ali, vai criar uma erosão gigante na saída. Por quê? A rede de desenagem vai estar lançando num terreno em declive. Isso pode gerar um processo de erosão ali. E esse processo de erosão pode ir rompendo cada vez mais e pode chegar na minha escada dissipadora também. Eu posso perder a minha escada dissipadora. Então, olha só. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vou puxar para cá. Imagine que eu tenho aqui, eu tenho aqui um PV. Tem um PV, tá? E aqui está saindo uma rede de desenagem. Ok? Até aqui. Aqui eu tenho a minha rua aqui em cima, né? E aqui termina a minha rua e aqui começa a descer um barranquinho aqui, ó. E o meu córrego está aqui embaixo. Ok? Vou colocar uma aguinha aqui no meu córrego. O que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu lançar essa rede do jeito que está, tá? Muito provavelmente, muito provavelmente, dependendo da velocidade da rede vai criar um problema aqui, ó. De erosão aqui, ó. Tá? Porque a água vai sair aqui com uma energia e vai começar a lavar esse solo aqui, ó. E essa erosão, ela pode ir aumentando aqui, ó. Pouco a pouco, né? E fazendo romper a sua rede. Descalçando a sua rede. Essa erosão, ela pode chegar até lá na rua, tá? Se não for tratado, ela pode ir aumentando cada vez mais. Então, o que seria recomendado aqui, pessoal? Nesse caso aqui, por exemplo, seria recomendado a gente trabalhar com escada dissipadora, né? Então, eu teria aqui, ó. Vou fazer uma escada aqui em azul. Teria uma escada dissipadora que vai fazer os degraus aqui de dissipação, ó. Tá? Que vai conduzir essa água degrau por degrau dissipando a energia da água, tá? Posso fazer uma dissipação final aqui para entregar para o meu curso d'água. Então, assim, eu protejo toda essa minha extensão, dissipo aqui a energia da água ao longo aqui do processo e entrego aqui para o meu curso d'água. Tá? Então, isso daqui seria uma escada dissipadora. Essa seria a função dela. Só que o que acontece? Muitas vezes, né? A gente vê bastante isso aqui. O pessoal quer calcular a escada dissipadora utilizando a equação de Manning. que é uma equação mais simples, né? Só que a equação de Manning, ela não pode ser aplicada para a escada dissipadora. Porque o regime aqui é diferente. Tá? Então, olha só. Que tipo de regime que acontece na escada dissipadora? Ó, então Manning, tá? Esquece, tá? Esquece. Esca da dissipadora, você vai ter um regime que chama Naples Flow que tá aqui em cima. Deixa eu ver se consigo dar um... Consigo deixar só a tela. Naples Flow, tá? Que tá aqui em cima. E tem o regime aqui Esquimim Flow. O Naples Flow, a água na escada, ela vai meio que quicando, né? Vai impactando degrau por degrau, tá? E nesse impacto degrau por degrau gera-se uma dissipação da energia, né? Então, aqui, impacta aqui, impacta aqui, vai impactando degrau por degrau. Ok? Já no regime Esquimim Flow, a água, ela desce quase que na diagonal, tá? Como se não houvesse aqui os degraus, ela desce com muita energia. Em cada degrau formam-se aqui alguns vórtices, né? Uma recirculação da água que o vórtice ajuda na dissipação da energia. Ok? Então, perceba que o regime aqui é muito diferente de um regime de um canal. Então, a gente tem essas mudanças aqui, tanto para o Naples como para o Esquimim Flow. Então, obviamente, o método de Manning aqui, a equação de Manning, não pode ser aplicado para calcular a escada dissipadora. Como que a gente calcula a escada dissipadora? Primeiro, classifica aqui o tipo do regime, se é Naples Flow, se é Esquimim Flow. Isso aqui é bem simples de fazer. E depois, a gente calcula, se é Naples Flow, a gente segue um roteiro de cálculo para calcular velocidade e lâmina d'água, se é Esquimim Flow, a gente segue um outro roteiro de cálculo para calcular lâmina d'água e velocidade. Então, perceba que existe um método para Naples Flow, existe um método para Esquimim Flow, existe para canal que utiliza no Manning, mas são coisas distintas. Então, a gente não pode pegar uma equação de Manning, de canal e aplicar em uma escada, vai estar errado. Vai gerar um dimensionamento errado da escada. Então, o primeiro passo é definir o tipo de escoamento, se é Naples Flow ou se é Esquimim Flow. Definiu esse tipo de escoamento, aí você vai seguir o roteiro de cálculo desse tipo de escoamento. Tem um roteiro de Naples e um roteiro de Esquimim. Até o quarto passo do roteiro, pessoal, é bem similar. Vamos colocar assim, o Naples Scheme. Depois, cada roteiro vai para um lado. Então, há uma divisão das equações a serem aplicadas. Então, isso aqui é um erro que não deve de forma alguma ser cometido. Outro erro aqui, pessoal, dimensionamento de boca coletora. Eu não sei se vocês já perceberam quem está começando, quem já atua na área, com certeza, já sabe. mas existem vários formatos de bocas coletoras. Então, existe a boca coletora que tem a abertura lateral, aqui na guia. Tem boca coletora que tem a abertura aqui na base, em grelha. Tem boca coletora que tem a abertura na base e na lateral, uma boca mista. Tem boca coletora que tem um certo rebaixamento aqui, do perfil, para a entrada da boca coletora que é em depressão. tem boca coletora que é instalada uma do lado da outra, que é uma boca dupla. Então, tem vários formatos, tá? Vários formatos. E qual que é o grande pulo do gato aqui, pessoal? O grande pulo do gato é o seguinte, que cada formato vai ter a sua equaçãozinha, para você calcular o tanto de água que entra na boca coletora. São equações simples? São bem simples, tá? Bem simples. maioria delas baseadas ali na equação de vertedor, mas elas são simples, tá? Só que o que pode gerar um erro é você pegar a equação de um tipo de boca coletora, extrapolar essa equação e querer usar em todas as bocas coletoras. Aí, tá o erro, né? Então, boca coletora com abertura de guia lateral tem uma equaçãozinha. boca coletora com grelha na base é uma outra equaçãozinha. Boca coletora com abertura de guia e grelha, aí você vai aplicar a equação de guia, a equação de grelha e somar as vazões aqui que estão sendo engolidas. Tá? Então, existe um processo para isso daqui. Então, olha só, dentro das bocas coletoras, como eu disse, tem vários tipos aí, né? Tem depressão com abertura na guia, com depressão e abertura na guia, com grelha na base sem depressão, com grelha na base com depressão, com grelha na base mais abertura na guia sem depressão, com grelha na base mais abertura na guia sem depressão, na ICOM, no caso, né? Então, perceba que existem vários formatos de bocas coletoras. Você é obrigado a utilizar todos? Não, você não é obrigado a utilizar todos. nem metade dos formatos aqui, tá? Só que você é obrigado a, quando você escolher um formato, seguir o passo a passo de cálculo desse formato escolhido. Ok? Você não pode pegar uma equação de boca coletora de abertura na guia e utilizar para dimensionar todos os tipos de bocas coletoras, porque vai estar errado. Porque a equação funciona para boca coletora de abertura na guia. Perceba? Então, essa extrapolação do uso da equação, do método, é o grande erro, tá? As equações são simples, tá, pessoal? São simples. Às vezes o pessoal olha assim, mas é muita boca coletora e cada um metro e tal. Mas assim, primeiro, né? Você não precisa usar nem metade dos tipos de bocas coletoras, você pode padronizar o uso de boca coletora, primeiro passo. Segundo passo, as equações são muito simplificadas, tá? Não tem nada de complexo ali nas equações, né? Não são equações que você vai ter integral, derivar, equação simples, né? Equação simples. Ok? A gente vai ver, inclusive, na aula 3 da semana da adrenagem urbana, aplicar ali na prática, né? Mas são simples, tá? São bem simples, ok? Agora, o grande ponto de atenção é não se apolar o uso de uma equação de um método para todas as geometrias, porque muda-se o método, ok? Muda-se a equação. Outro ponto, pessoal, declividade da sarjeta vai estar alinhada com a declividade do grade, tá? Quantas vezes você vê um projeto, né? Com um erro grosseiro, né? Que a declividade da rua é uma, a declividade da sarjeta é outra, né? Totalmente fechada, diferente, né? Como se a sarjeta fosse algo desvinculado da rua, e não é, né? Não é, ok? Então, quando a gente vai avaliar a sarjeta, a gente calcula o que na sarjeta? Lâmina d'água, para saber se a lâmina d'água está ainda dentro da sarjeta, ou se já se apolou um pouco do pavimento, se não se apolou, ok? E velocidade? Por que velocidade? Porque se tiver uma velocidade muito baixinha, né? Abaixo de ponto 75, a chance é que vai vai acumular ali sedimentos, Vai acumular ali uma quantidade de material na sarjeta, tá? Então, por isso que não pode, né? Ter uma velocidade muito baixa. Agora, do outro lado da moeda, se tiver uma velocidade muito alta, também pode gerar um problema de erosão no concreto da sarjeta, né? Isso daí também não é legal, né? porque vai deteriorando o seu dispositivo. Agora, para tudo isso, avaliar ali a velocidade e a lâmina d'água, a gente precisa ter a declividade, e a declividade tem que estar aderente ao grade, tá? Então, começa por aqui. Isso aqui é um efeito dominó, né? Porque se eu erro aqui na declividade, eu vou errar na velocidade e lâmina d'água. posicionamento da boca coletora, pessoal. Olha só. Olhando aqui em planta, o que seria o ideal para a boca coletora, tá? Posicionamento dela. Imagina que aqui você tem um cruzamento, que é um cenário um pouco mais complexo, né? Se eu coloco a boca coletora aqui, tá? Depois da faixa de pedestre, a sarjeta está vindo aqui, né? Está descendo aqui o escoamento. Eu coloco ela depois da faixa de pedestre. O que vai acontecer? O pedestre vai ter que pular um micro rio aqui, né? Tem que pular um micro canal, ó. Tá? Então, vai estar descendo água da sarjeta, né? A boca coletora está depois. Então, o pedestre para atravessar vai ter que pular aqui essa lâmina aqui. Tá? Então, isso aqui não é o ideal. Tá? Muito menos não ter a boca coletora num cruzamento, porque senão essa água que vem da sarjeta, ó, ela vai descolar da sarjeta e vai começar a lagar aqui todo esse ponto central. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer. Ok? O que é o ideal, pessoal? O que é o ideal? Como está aqui na esquerda, ó. Boca coletora antes, né? Antes da faixa de pedestre. Então, a água que vem da esquerda para a direita aqui, ó, vai ser engolida por essa boca coletora e o pedestre consegue atravessar com maior segurança. E essa lâmina d'água, ela não vai, né, alagar aqui o nosso o nosso cruzamento. Tá? Porque já estou captando ela antes da curva. Se eu colocar ela bem na curva aqui, ó, dependendo da velocidade, ela vai sair da sarjeta e vai gerar uma manchona aqui, ó. A gente vê bastante isso nas cidades. Tá? Então, posicionamento da boca coletora aqui, ó, sempre antes, né, chegando aqui no cruzamento, antes, né, do cruzamento, antes da faixa de pedestre. Obviamente, pessoal, quando você tem um ponto baixo, né, na rua, ou seja, ela desce, depois a rua sobe, lá também vai ter que ter uma boca coletora. Por quê? Imagina, a rua desceu, depois a rua subiu, quando chover, vai encher de água lá embaixo, se eu não eliminar essa água. Então, vai ter uma boca coletora. Ah, minha sarjeta já não está aguentando mais a vazão, já está na lama e na máxima da sarjeta. E agora? Agora é a boca coletora. Se eu tirar essa água do sistema esporcial. Entende? Então, perceba que é um detalhe simples, porque é só o posicionamento. você não vai ter que calcular, você não vai ter que dimensionar. Não, é posicionar a peça no lugar certo. Assim como a sarjeta vai na lateral da rua, que é o lugar correto dela ali, a boca coletora tem que ir no lugar correto também. No cruzamento, é essa visão aqui. Ponto baixo, boca coletora. Ah, chegou numa certa distância, a lâmina d'água está exapolando a sarjeta, boca coletora. ok? Então, assim, a tensão aqui não é nem dimensionamento em conta e tal, mas é posicionar o dispositivo no lugar correto. Ok? E outro exemplo aqui, pessoal, de erro aqui muito grosseiro, é o seguinte, a avaliação da rugosidade dos materiais. Na microdrenagem a gente não tem muito esse problema, né? Porque a gente não tem. porque é tudo meio de concreto, né? Agora, tem as redes de PAD também, né? Que muda um pouco a rugosidade e tal, beleza, mas grande parte de sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, né? Grande parte dos dispositivos acabam sendo em concreto e o concreto tem uma rugosidade que é meio que padrão dele, né? Então, tem uma variação? Tem, né? De 0.013 até 0.018, varia um pouquinho ali e tal. Mas, é... trabalhando só com um tipo de material, né? Minimiza o nosso erro, porque a rugosidade sempre vai ser quase que a mesma ali, né? Na mesma faixa, tá? Agora, quando a gente vai para a macrodrenagem, isso aqui a gente tem que estar atento, né? Por quê? Porque aí o tipo de material pode mudar bastante, né? Pode ser que seja um canal de gabião, pode ser que seja um canal de concreto, pode ser que seja um canal de pedra agamaçada, pode ser que seja um canal que um lado seja mato, pode ser que seja um canal com enrocamento, então, os tipos de materiais para revestimento podem se alterar bastante, né? E se alteram bastante o tipo de revestimento, altera-se automaticamente o valor de rugosidade. E às vezes você fala assim, ah não, mas é gabião, então tem a rugosidade 0.028. Ah não, mas é pedra agamaçada, mas, ah é pedra também, é a mesma rugosidade. Não, não é. Porque a pedra agamaçada é pedra, é, mas tem ali a argamassa entre as pedras, o gabião não, então muda a porosidade, muda a rugosidade. Ah, é gabião, ou é pedra agamaçada. Ah não, é enrocamento, é a mesma coisa. Não, não é, porque o diâmetro do enrocamento tende a ser maior, né? Já que ele não vai ter um material que vai consolidar o enrocamento, como a nata de concreto, a argamassa, né? E não vai ter a malha do gabião que vai confinar também, é só um enrocamento lançado, ele precisa ter diâmetros maiores normalmente, então a rugosidade também aumenta, tá? E isso daqui, pessoal, como eu tinha comentado, na macrozenagem, ah, coloquei uma rugosidade errada, vai impactar na velocidade e na lâmina d'água do canal. Então, se você colocou uma rugosidade baixa e na verdade é uma rugosidade alta, pode ser que o canal não dá conta de escoar aquela vazão, ok? Se você coloca uma rugosidade baixinha de concreto, mas o canal vai ser de enrocamento, a lâmina d'água vai ser bem maior, porque é um material bem mais rugoso, e pode ser que aquela calha não dê conta. Ok? Então, pessoal, a atenção, né, atenção nas rugosidades dos materiais para a macrozenagem principalmente. Isso daqui, pessoal, para não errar, vai no manual, né, do município ou do estado, que você tem aí, eu não sei onde você, né, tá atuando, onde você está assistindo aqui essa aula, né, mas os manuais aí de órgãos, de estado, de município, vão ter sempre a tabelinha de rugosidade, né, no maior ali do blackout de informação, você tem ali o livro do Vente Show, Idéus de Canais Abertos, que eu tenho uma versão aqui em espanhol, aqui para cima, aqui, que tem lá sete páginas de tabela de rugosidade, Então, assim, esse é um tipo de informação que não é difícil de encontrar, tá, pessoal? Na internet, outros livros, outras referências, manual e tal, né? Então, o ponto de atenção é não subestimar, né, falar assim, ah, é tudo pedra, é tudo concreto, é tudo, não, dá uma checada, tá, porque é importante você checar a rugosidade correta do material, ok? Como eu disse, macro drenagem e o buraco é mais embaixo, se você falha aqui, pode gerar um transbordamento na cara e uma inundação na cidade, certo? Então, isso aqui é mais um ponto. Então, pessoal, olha só, esses pontos aqui são erros, né, bem grosseiros mesmo aqui, que eu quis trazer, mas que a gente está, assim, exposto a cometê-los, tá? Então, eu quis até detalhar esses erros para a gente ter mais clareza dos erros, estarmos mais atentos a esses erros, né, e a gente não cometer esses erros, obviamente. Por quê? Porque esses erros grosseiros aqui podem gerar ônus, podem gerar perda de credibilidade, podem acontecer aí nos pontos críticos do nosso trabalho, quando a gente está atolado, quando a gente terceiriza, quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não está com atenção, né, e esse tipo de erro aqui, ó, racional, escada dissipadora e alguns outros são muito comuns, tá, muito frequentes. Então, assim, atenção aqui nesses erros para a gente não começar no mercado pisando aí na casca de banana, de drenagem urbana, tá? Então, aqui a gente quis trazer aqui justamente esses pontos para que vocês pudessem estar presentes aqui para esses erros aí que acontecem hoje no mercado de macro e de micro drenagem urbana, certo? Galera, então é o seguinte, ó, só para recapitular para vocês, estamos aqui na nossa aula 8 de aquecimento, de preparação para o quê? Para a nossa semana da drenagem urbana, que vão ser três encontros, dia 29, dia 31 e dia 2, inclusive no dia 2 a gente vai ter um aulão ali mão na massa mesmo, tá? A gente abordou aqui dimensionamento de boca coletora, sarjeta, rede, a gente vai ver tudo isso aí na aula do dia 2, tá? Então, galera, não percam essa oportunidade, se inscrevam aí no link da descrição, tá? Porque esse evento a gente está preparando para ser um divisor de águas na sua vida, ok? O antes e um depois da semana de drenagem urbana. Para a gente mostrar o caminho para você percorrer para você dominar a drenagem urbana, faturar 10 mil reais com projetos e consultorias nesse mercado, tá? Nesse mercado. Então, você que está começando na drenagem urbana é fundamental, você que está migrando de área, que está começando também é fundamental, e você que já atua, mas quer dar um upgrade na sua atuação, esse evento é para vocês, tá bom? Então, galera, cliquem aí no link da descrição, façam a descrição de vocês, não percam essa oportunidade, aproveitem aí para rever as aulas de aquecimento, elas vão ficar por pouco tempo no ar, para a gente já começar a nossa semana no dia 29. Beleza? Então, amanhã teremos mais um encontro aqui no mesmo canal, no mesmo horário, ok? Nos vemos aqui às 8 horas da noite. Beleza? Fiquem com Deus, então, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.